Falando oi Favarini pra você primeiro, cumprimentei a Duda primeiro na entrada, mas agora... Você viu que eu me vinguei, né? Cumprimentei o André primeiro. Pois é, passaste. Justo. E temos muita coisa pra falar hoje, porque teve sorteio de Copa do Brasil mais cedo, um sorteio recheado de clássicos regionais, mas os times mineiros ficaram ali no Minas-Rio. Né? Fluminense, Cruzeiro, América e Botafogo, Atlético e Flamengo. Esse jogo entre Atlético e Flamengo promete, né André? Que sorteio, hein? Foi um sorteio realmente muito emocionante e eu diria até surpreendente, né? Porque ele coloca aí Minas contra Rio e muitos clássicos locais, né? A gente tem aí Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Fortaleza e Ceará, Atlético-Goianiense e Goiás. Ah, e os três confrontos entre mineiros e paulistas, né? Cruzeiro e Fluminense, Atlético e Flamengo, América e Botafogo. O único jogo que não tem essa, ou essa rivalidade Minas-Rio ou rivalidade local, é Bahia-Atlético-Paranaense. Inclusive, eu acho que é o jogo que tem a maior discrepância, Atlético-Paranaense é bem superior ao Bahia. Agora, falando dos mineiros, e aí tem um dado, né, a informação de que o único que decide em casa é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga a primeira no Rio e a segunda aqui. América e Atlético decidem lá no Rio. Eu acho assim, sorteio é complicado avaliar, né? Mas se eu não sorteio num pote único, assim, eu sempre fico aquela visão de que podia ser um pouco melhor, mas também poderia ser pior, né? No caso do Atlético, é claro que ele pega um Flamengo muito forte, um Flamengo que é campeão brasileiro recentemente, o último campeão brasileiro desde o Atlético, mas é um time que tá com muitos problemas, né? O Paulo Souza balançando. Então, assim, claro que ainda falta um tempo pro jogo, primeiro jogo, então não sabemos nem se o Paulo Souza vai tá lá. Mas talvez o melhor momento de pegar o Flamengo seja agora. O Atlético quer ser campeão, o Atlético não quer ficar escolhendo adversário. Então, pode eliminar aí um concorrente direto. Mas poderia ser o Palmeiras.